Jó capítulo 20 Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar o Namatita e disse Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Ainda que a sua altura sube até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco, perecerá para sempre. E os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomita-lasá do seu ventre. Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá. Língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios, e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho, e não o engolirá conforme o poder de sua mudança. Não o saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto, não sentiu sossego no seu ventre. Da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda, de que possa encher o seu ventre. E Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu féu. E haverá sobre ele assombros. Toda escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira. Todas se derramarão. Está da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Essa é a herança que Deus lhe reserva.